Oh, 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 oh Ai que raiva desses teus olhos castanhos Que me desmontam só com o olhar Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz meu coração desconfiançar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixonei por uma morena Que incerteza Não sei se eu pulo fora o pulo de cabeça Me diz se a sua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se eu me apaixonei por si é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração tão emocionado Ai que raiva desses teus olhos castanhos Que me desmontam só com o olhar Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz meu coração desconfiançar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixonei por uma morena Que incerteza Não sei se eu pulo fora o pulo de cabeça Me diz se a sua boca é só minha Ou se ainda é de uma galera Me diz se eu me apaixonei por si é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração tão emocionado Ai que raiva desses teus olhos castanhos Ou é meu coração tão emocionado Onde eu tô? Eu tô em Marte Eu tô na Espanha Eu tô na Zarabia Eu tô na vibe do MX Caralho! E não me que a Famação Music Matheus Jimenez E a Barraes E assim... Só vi a perversa do zero do cinco Olhar de medo Só que acaba comigo Inventou meu coração Bandido naquela Sentada Ela fudeu com Lembra daquela cena Ótimo, uma falena Viajei naquele corpo dela Caí na rede da sereia Só fui na base Chegou ela pra conhecer minha nave Não vi a pode ficar à vontade Que hoje a noite vai ter MX e vara sacanagem Toda malandro Sabe o caminho pra envolver Pelo jeito que ficou grudado Aqui na minha mente Faz daquele jeito que se faz Malvada Mostrando o talento que tem que é Sarraba Pede bota, bota com carinho Gemendo pro MX Ai, 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 ai Safada Faz daquele jeito que se faz Malvada Mostrando o talento que tem que é Sarraba Pede bota, bota com carinho Gemendo pro MX Ai, 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 ai Safada Joga na pegada Vai no canto 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 Essa é a vibe de Richie Matheus Cheio Swing Elite Music Magneto Jogando Na minha rojosa do 085 Goiá de Medus Que acaba comigo E foi disso Meu coração bandido Naquela cidade Ela foda eu como Lembra daquela cena Pode fumar as balenas Viajei naquele corpo Foda ela cair na rede da sereia Eu só fui na vagem Chamo ela pra conhecer minha nave Novinha pode ficar voltada Na noite vai ter MX E várias sacanagens Toda malanda Sabe o caminho pra enrolar Pelo jeito que ficou grudada aqui na minha mente Faz daquele jeito que se faz Botar Mostrando o talento que tem que é Sarraba Pede, bota, 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 com carinho Chebendo pro tiquiqui Ai, 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 safada Faz daquele jeito que se faz Não é malvada Mostrando o talento que tem que é Sarraba Pede, bota, bota, com carinho Chebendo pro MX Ai, 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 safada Almeca Almeca Espera A tragada de MX DMA Produções Edson Duarte Um Pirate Neto Nessa época aqui Que dinheiro é triste E eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a bolsa de que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje quem sobe com o mar Só de raça que sabe jogar E pente milionária, tu cobraram com rosê Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou ramadico, safado e amanhã nem merda Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te bate e pina esse rabo Caralho, gostosa, ela vai Eu disse, eu disse, eu disse Quando a vontade bate Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te bate e pina esse rabo Caralho, gostosa, ela vai Essa aqui é a cara dele Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a bolsa de que eu tenho o passar E meu bem, dinheiro não é problema E hoje quem sobe com o mar Só de raça que sabe jogar E pente milionária, tu cobraram com rosê Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Olha que eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou ramadico, safado e amanhã nem merda Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te bate e pina esse rabo Caralho, gostosa, ela vai Eu disse, eu disse, eu disse Quando a vontade bate Eu vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego, te bate e pina esse rabo Caralho, gostosa, ela vai É na pressa É na pegada de MX Almeida, filho É na pegada de MX Alubito Moraes Bruno Dargela Bruno Sentafarra Vivo! Agora que eu tô bem, toda sério tá de comigo A tropa é de raça, de si, a da de filha Tua filha que me vê é diferente de da filha Nós nem mais de problema, não pode rolar de escrita pra fluir no natural A vibe dele diz assim, o balanço é diferente Elite Music, a minha produção MF É mundo, filho Vai E nós é ima de problema, não pode rolar de escrita pra fluir no natural Sigila que sou lu Tu não falar meu nome, se não esbana muito Tu não falar meu nome, vai se não esbana muito Joga da pegada de MX Falança, meu filho E nós nem mais de problema, não pode rolar de escrita pra fluir no natural Sigila que sou lu Bora, Fabio, de fruta Vivo, Claudinho E nós é ima de problema, não pode rolar de escrita pra fluir no natural Sigila que sou lu Tu não falar meu nome, se não esbana muito Tu não falar meu nome, vai se não esbana muito A minha pegada de suílio, no balanço de MX Essa é a vibe do MX, meu filho, muito prazer Fabio, de fruta Michelzinho Não acredito em tudo que falam de mim Você sabe bem, me conhece Você sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa Além de ti Promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei Amei outra pessoa Além de ti Mas vale com calma e pensar em nós com amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor Amor confia em mim Eu juro que não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você põe a vaqueira que roubou Meu coração Essa aqui é pros meus apaixonados Wagner Barbosa Anderson Duarte Amirata Beto Martônia Ximenez Ei, Daniel Duarte Mas velho, calma aí Pensar em nós com amor Eu não vou sumir Vou te levar pra onde for Amor Amor Confia em mim Eu juro que não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você põe a vaqueira que roubou Meu coração Amor Confia em mim Eu juro que não Vou te iludir Gosto de vaquejada Cachaça e paredão Você põe a vaqueira que roubou Sentimento, meu povo É a vaqueira que roubou Querendo prazer, nesse aventurar Que eu sou seu rolê Tu querendo transar, eu querendo fuder É que ela sabe quem é que faz a perna dela tremer É que ela pode, pode, de compromisso ela pode Sou do carro, do carro, ela pode, pode Senta no vídeo, a sessão de bloco Vou passar na boca, ela vem brisa Pra ganhar, depois daquela cena Tô gemendo sem calcinha É que ela pode, pode, de compromisso ela fica ao meio Senta no vídeo, a sessão de bloco Fumaça na boca, ela vem brisa Depois daquela cena Tô gemendo sem calcinha É que ela pegada é no balanço, baby x Alô, Caio Braga, Pedro Feitonja, Guimbarra Galera de Recife, parte de mexida é diferente, fi Recife Dois corpos querendo prazer Quero se aventurar Que eu já sou seu rolê Tu querendo transar, eu querendo fuder É que ela sabe quem é que faz a perna dela tremer É que ela pode, pode, de compromisso ela Ao meio, ao meio, ao meio, ao meio, ao meio Senta no vídeo, a sessão de bloco Vou passar na boca, ela vem brisa Na minha, depois daquela cena Tô gemendo sem calcinha É que ela pode, pode, de compromisso ela pode Sou do carro, ao meio, ao meio, ao meio, ao meio, ao meio agrido Você está no vídeo, a sessão de bloco Vou passar na boca, ela vem brisa Na minha, depois daquela cena Tô gemendo sem calcinha Se bateu a vontade ela pede, se ela quer tesão minha senhora Tá doida pra fazer loucura, a brilhão do banco do carona Se bateu a vontade ela pede, se ela quer tesão minha senhora Tá doida pra fazer loucura, a brilhão do banco do carona É que ela pode, pode, pode De compromisso ela só me preocupar meu cara Senta no fim da sensação de lá Com maçã na boca ela vem frisa na minha Depois daquela cena do dinheiro sem calcinha Alô MF, Lucas Play, que impressão meu filho Salve o cabeção, bora Valdenas Matheus Chimene, filho É na pegada do MX, vai Baluzas O Guilherme Neto, Daniel Duarte, cadê tu meu moreno? Sempre que bebe quer me ligar Conheci uma garota que sentasse e se apegar Gosta de farro e queima o balão Parece que essa nova emagulheceu meu coração Ih, fudeu Eu fui pra dar um chá e quem levou o chá foi eu Ih, fudeu Eu fui pra dar um chá e quem levou o chá foi eu Eu fui pra dar um chá e quem levou o chá foi eu Samatheus Chimene, essa é a música da estranha Alô, Jaga Rais Alô, Jaga Rai Alô, Jaga Rai Alô, Jaga Rai Alô, Jaga Rai É na pegada do MX, jangou Isso é no 22, quer me ligar Conheci uma garota que sentasse e se apegar Ah, 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 ah Gosta de farro e queima o balão Parece que essa nova emagulheceu Vem assim pro bichinho, vai, vai, vai Ih, fudeu, eu fui pra dar um chá e quem levou um chá fui eu Ih, fudeu, eu fui pra dar um chá e quem levou um chá fui eu Ih, fudeu, eu fui pra dar um chá e quem levou um chá fui eu Era só um beijo de bar, mas o dinheiro passa a bar Ih, fudeu, eu fui pra dar um chá Aumenta! Amor Fabi Viola, Fabi Hortifruti, Vinícius Claudino, Gabriel Rodalache Amor Fabi Hortifruti, Vinícius Claudino, Gabriel Rodalache O meu colchão sem sentimento e eu fiquei na sua mão Amor Fabi Hortifruti, Vinícius Claudino, Gabriel Rodalache 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 Transa como não houver seu amanhã Brisa a noite toda curtindo chamar Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou seu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse eu pote hortelã E eu tô querendo de novo, vem me queimar com teu fogo Para de marrar malandra, deixa eu surfar na sua onda Volta lá em casa mais tarde e ativa o bão selvagem Veste aquela lingerie, vem me lutar mais Transa como não houver seu amanhã Brisa a noite toda curtindo chamar Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou seu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse eu pote hortelã E transa como não houver seu amanhã Brisa a noite toda curtindo chamar Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou seu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse eu pote hortelã Alô Viador, alô Guto, alô Ítalo, mateus de menos de 8 de outubro E ele couve o candidato diferente Vem me queimar com teu fogo Bate, marra malandra, deixa eu surfar na tua onda Bota lá em casa mais tarde e ativa o bão selvagem Veste aquela lingerie, vem me lutar mais Transa como não houver seu amanhã Brisa a noite toda curtindo chamar Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou seu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse eu pote hortelã Eu te se transa, transa como não, não, não Roupa a sua mãe e brisa no titão Me deixa a mão Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou seu fã Joga fumaça na minha boquinha com o bote hortelã Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Mas se continua com ciúme, com briguinha besta Você vai me perder de bandeja Quanto mais me prende, mais me perde Bota isso na sua cabeça Não dá pressão Põe no meu coração Senão você me afasta Aí eu pego raiva O nosso amor voado corta as minhas asas Não dá pressão Põe no meu coração Senão você me afasta Aí eu pego raiva O nosso amor voado corta as minhas asas Isso não é uma música Isso é um recado É um edX apaixonado Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Mas se continua com ciúme, com briguinha besta Você vai me perder de bandeja Quanto mais me prende, mais me perde Bota isso na sua cabeça Não dá pressão Põe no meu coração Senão você me afasta Aí eu pego raiva O nosso amor voado corta as minhas asas Não dá pressão Põe no meu coração Senão você me afasta Aí eu pego raiva O nosso amor voado corta as minhas asas É um edX apaixonado Só falando de amor Sentimento, Luquinha Seu beijo já ganhou a minha boca Seu corpo já ganhou o meu colchão Mas dá uma segurada aí Já já cê vai ganhar meu coração Sentimento Um pagodinho dele Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Ele preferiu a vida de solteira Vida de balada, vida de reboada Agora vem se arrepender Se você me amava Por quem me machucou Se me amava Você foi me trair Por quê? E eu não vou negar Que ainda te amo E mais você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo E mais você Vejou meu coração partido E agora vem se arrepender De amor Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrido Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo E eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você Vejou meu coração partido E agora vem se arrepender De amor Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrido Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Eu tentei Ficar com você Eu lutei Insisti Persisti Mas você Só brincou Sempre me levou Na brincadeira E preferiu A vida de solteiro A vida de balada Vida de remoada E agora vem se arrepender E se você Me amava Por que me machucou Se me amava Você foi Me trair Por que? E eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você Vejou meu coração partido E agora vem se arrepender E agora vem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrido Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo E eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você Vejou meu coração partido E agora vem pintada De ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrido Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Eu tentei E ficar com você Sentimento, meu filho A canção, meu Assim Amanheceu E eu sozinho Aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo E respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui Do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe Na garupa Do meu cavalo Eu lembro Quando a gente Se conheceu Não tinha casa Fazenda Nem dinheiro Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou Que não aceitava Amor vaqueiro Vem 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 pro seu vaqueiro E é pra gente Fazer o longo É do balanço É do balanço Do suíço Do morro Do MX Vai Sente medo Vem pro seu vaqueiro Eu sei que tu gosta Olha essa daqui Amanheceu E eu sozinho Aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo E respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui Do meu lado Que pena mesmo Você não sabe Da garupa Do meu cavalo Eu lembro Quando a gente Se conheceu Não tinha casa Fazenda Nem dinheiro Pedi pro seu pai Pra casar com você Ele falou Que não aceitava Vaqueiro Vem 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 pro seu vaqueiro Que é pra gente Fazer o longo O dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente É do sentido Sentimento Da vibe De mexer É do sentido É do sentido É do sentido É do sentido Amor Com a pedida Do bolhão Leleu Para barral E miata Dos olhos Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo Do copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar me explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas se deu moral Esticou o assunto Só não beijando Vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas se deu moral Esticou o assunto Só não beijando Vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por O que chegou É nem precisar me explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas se deu moral Esticou o assunto Só não beijando Vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas se deu moral Esticou o assunto Só não beijando Vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas se deu moral Que aqui no real E eu não me deixei Mas se deu moral Porque cê sabe Obrigado.